Senhora Presidente, Deputada Janaina Pascoal, Deputado Mauro Lissi, um novo ataque está em curso contra os professores categoria O do Estado de São Paulo, que sempre foram excluídos, marginalizados, que sempre tiveram seus direitos e a sua dignidade roubadas pelo governo estadual. Desde a aprovação da Lei 1093, em 2009, nunca vou me esquecer, porque essa famigerada lei foi votada aqui no plenário da Assembleia Legislativa, eu votei contra, me lembro muito bem disso, e nós já alertávamos lá atrás da perversidade e da crueldade desse modelo de contratação, modelo precarizado de contratação, que expôs os professores categoria O, hora quarentena, hora duzentena, e até hoje é assim, praticamente nada mudou, a interrupção dos contratos, não importa o tempo de duração dessa quarentena ou duzentena, o fato é que os professores categoria O têm sido atacados constantemente. Eu, em 2015, apresentei um PLC, um projeto de lei complementar, que foi produzido, inclusive, por vários grupos, vários coletivos de professores categoria O. O projeto foi apresentado, foi aprovado em todas as comissões permanentes da Assembleia Legislativa, e, inclusive, eu consegui aprovar um requerimento de urgência, esse projeto já está em urgência para ser aprovado. E ele resolve parcialmente a situação dos professores categoria O do Estado de São Paulo, que foram agora surpreendidos por uma portaria, a portaria CGRH, número 11, publicada agora, dia 13 de setembro, que dispõe sobre as inscrições do processo de atribuição das aulas para 2023. Mais uma vez, os professores com os contratos de 2018 e 2019 serão prejudicados por essa portaria e pela lei 1093. Então, o projeto que eu apresentei, o PLC, que está pronto para ser votado, com pareceres favoráveis de todas as comissões, ele resolve uma parte dessa situação, garantindo uma certa estabilidade para os professores categoria O, no sentido de que não haverá o rompimento do contrato, ele barra a possibilidade da interrupção, como é feita hoje. Nós voltamos com o mesmo procedimento da lei 500 barra 74, o professor, e ele sai quando chega o professor efetivo, o concursado, que assume aquele cargo. O PLC, número 24, também garante ao professor categoria O a utilização do IANSP, para que ele possa utilizar o IANSP, Hospital de Servidor Público Estadual. Então, essa é a nossa luta básica hoje, para garantir o mínimo de dignidade e de estabilidade aos professores categoria O, que sofrem o tempo todo com esse processo de atribuição de aulas, que são escanteados, são marginalizados, nas diretorias de ensino, e pelas portarias e pelas resoluções que são publicadas, sempre prejudicando esses mais de 70 mil professores. E nós queremos também que haja um concurso de acesso para esses professores, que eles possam ser efetivados mediante um concurso público de acesso. Isso é importante também. Agora, eu faço aqui um apelo à Secretaria da Educação para que reveja essa portaria, que eu citei, a número 11, da CGRH. Essa portaria é altamente excludente, porque ela marginaliza e prejudica milhares de professores, categoria O, com os contratos, sobretudo de 2018 e 2019. E que a Assembleia Legislativa possa votar o nosso PLC nº 24, 2015, que eu apresentei justamente para resolver uma parte desse problema. E que sejam realizados concursos públicos aqui no Estado de São Paulo, porque nós temos milhares de cargos vagos de professor da rede estadual, e só agora que o governo anunciou um concurso para 2024 ainda, e só de 15 mil vagas, sendo que nós temos mais de 70 mil professores contratados nesse regime precarizados. tendo que abrir, no mínimo, 70 mil vagas já, imediatamente, para que nós pudéssemos efetivar, através do concurso de acesso, todos os professores categoria O do Estado de São Paulo. Repito, através do concurso público. Isso é importante. Mas o nosso PLC resolve uma parte dessa situação.